Música Se é assim, combinado, vou ficar do seu lado Bem juntinho até de manhã e depois de amanhã Tão bonita você fica, eu mais apaixonado Feito um rio, o tempo estica e eu nem sei de mais nada Nenhuma teoria Se não for de leve não vou Desse balão não, só se for suave Se não for de leve não vou Desse balão não, só se for suave Nem moderno, nem antigo, só quero o necessário Muitos beijos e carinhos pra dormir e acordar Seu sorriso, meu delírio, quanto mais delicada Você fica, a vida importa, volta sim pra você O mais simples, se não for de leve não vou Desse balão não, só se for suave Se não for de leve não vou Desse balão não, só se for suave 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 Eu vou, só se fosse o ar, eu vou. Eu vou.